Ai, eu tô cansada de ficar aqui dentro dessa creche, não aguento mais! Já brinquei no parquinho, já fui na aula de leitura, na aula de... Será que era biologia, eu acho? Deve ser. Mas eu acho que eu vou dar um rolezinho por aí, porque ninguém pode me impedir! É verdade, hoje não me deram lanche. Não me deram lanche, eu preciso pegar minha mamadeira! Corre, corre, corre! Ai, essa não! A tia da merenda já foi embora! Mas, 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 mentira, isso não me deu a minha mamadeira! Como que eu vou pra casa sem mamadeira? Ela tá totalmente vazia! Olha só, não tá caindo nenhuma gota! Ai, que coisa! Será que... Ai, deve ter alguém aí que vai ficar com muita dó de mim e vai querer me dar mamar, pra eu poder me alimentar! Ai, eu posso ir no hospital! Ai, o hospital tá em reforma, não tem ninguém aqui! Ai, deixa eu ver pra onde eu vou! Ah, no restaurante! É verdade, uma vez eu já vim aqui e eu vi uma lata de lixo gigante! Deve ter algum lanche ali pra mim, nessa lata de lixo! E... Ai, eu não posso vir aqui porque da última vez... Ai, o dono do restaurante me jogou fora! Ele falou que não era mais pra eu pegar comida da lixeira! Hum, o que que é aquilo? Nossa, que lugar grande! Credo! Parece até um museu! Ué, o que que aquele bestão tá fazendo igual uma pose de super-herói? Ai, que estranho! Será que ele tem uma mamadeira? Hum, ele pode ter um filho, né? Oi, oi, vocês tem uma mamadeira... Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás! Aqui é a ala restrita! Aqui é a ala restrita, aqui é coisa de segurança! Calma aí, é uma criança, meu querido! Calma aí! Ai, é criança? Ah, é que o óculos tá escuro! Ah, o óculos tá escuro! É que tá escuro, eu não tô enxergando ela direito! Ué? Entendi! Oi, criança, tá fazendo o quê? Aqui! Eu tô procurando alguém que pode... Alguém muito bonzinho, assim, sabe? Que pode me dar mamar, porque olha só, minha mamadeira tá vazia! Tá vazia, tá vazia! Ah, do QTT, você tá com fome! Eu tô com muita fome! QR Code, entendeu? QR Code o quê? QR Code? QR Code do QTT, pode ir lá! QTT do QTT, tá bom, aguenta aí! Isso, isso! Não, mas eu vou conseguir comer de onde? Ah, pode ir pra lá, ó, pra lá, pra lá, pra lá! Tá bom, QR Code do QTT, já volto! Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá! Calma aí, calma aí! Isso aqui é... O quê? Ué? Ele caiu no burá! O que ele tá fazendo ali? Não, não, é uma técnica de segurar! Relaxa, isso aqui é coisa de segurança, entendeu? Isso que a gente tava falando aqui são os códigos de segurança! Isso aqui faz com que a gente consiga dialogar entre si! Segurança? Exatamente! Você sabe o que é segurança, não? Não, eu não sei o que é segurança! Eu só quero o meu mamar! Segurança é aquele cuja protege as pessoas de todos os males do mundo por um dia! É isso aí! Eu protejo você e aí é isso, entendeu? Eu sou um segurado! Um papazinho! Muito obrigada! A missão foi um sucesso! Foi um sucesso! Vai descontar 3,99 do seu salário! Como é que é? Ah, sim! Por que do meu salário? Por que? Você pediu, não pediu? Por que que vocês estão nessa pose boba aí? Não é pose boba, não! Mas é pose boba! Tá com a mão na cintura, tá parecendo... Isso aqui é a minha arma perfeita para o combate! É combate? Parece combate! Ah, já entendi! Vocês são super-heróis, né? Por isso que começa com S! Não, a gente é segurança! 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 E o que que vocês fazem? A gente cuida do local, olha só! Tá vendo esse banco? A gente tá cuidando dele! É isso aí! A gente tá potregendo o banco! Mas fala certo! O que? Potregendo? Ah, tá! Protegendo o banco! É isso aí, galera! Deixa eu ver! Ah, entendi! Nossa, vocês devem ser muito ricos para ter um banco só para vocês, né? Não, o banco não é nosso, não! A gente tá sendo pago para poder cuidar desse banco! Entendeu? Entendeu? Ah, mesmo! Mas enfim, vamos lá, cadê? Acho que a gente já finalizou o nosso... QTQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Olha só Era uma vez uma menininha Sabe, que se chama Liza Que sou eu no caso E o sonho dela era ser Peraí que choveu um negócio aqui É o meu mamá Eu não tenho mochila Para de olhar meu Mas é que ela tá vazia, tá vendo? Ah, entendi Pois é Achou, né Aí nós suspeitamos Que essa mamadeira não tem aquilo que você diz que tem Porque seguranças suspeitam das coisas É, não tem mesmo, olha Ela tá vazia, seu mané Ela tá falando a verdade, seu soldado Tá falando a verdade, tem certeza? Vocês nem ouviram a minha história A gente precisa confiscar essa mamadeira Não, não vai pegar meu mamá Não, não, não Eu acho que não será necessário Confiscar a mamadeira dela Se for uma Uma bomba Pode ser uma bomba Não, não, a bomba dela Ela pode estar insultada por alguém Mas Deixa ela falar a história dela Fala, conte Agora eu vou ter que começar desde o começo Não, não Pode pular pra parte já que você sofre Ah, tá Como você sabe que eu sofro? Todo civil sofre Nossa Segurança Ela não é civil, cara É uma criança Olha só você Você salvou o robô da minha história de novo Continua Pode ir, pode ir Que o sonho dessa menina Pera, pera, pera Tem que começar com era uma vez Era uma vez Uma menininha Que se chamava Liza E o sonho dela Era ser policial Acorda Ah, não, tá tranquilo Pode continuar Pode continuar É, o meu sonho era ser policial Só que policial Eu não posso ser E vocês Podiam me ensinar Ah, pelo amor de Deus Vocês não me escutam 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 Calma, calma, calma Não precisa mais chorar Não precisa Nossa, mas ela É uma criança esperta, né E você quer ser policial Entendeu? É, eu queria ser atriz também Mas acho que policial é uma certa Ah, você é uma boa atriz, viu? Ah, você acha? Aham, aham De veras, de veras boa atriz E aí, o que eu tenho que fazer Pra ser segurança? Eu só vou ter que ficar Andando igual uma mané assim? Ser segurança? Não, aham Ser segurança é bem mais Que ser um segurança É isso aí, é estilo de vida É pra você salvar as pessoas E também é estilo de vida Estilo de vida, cara É sim, é pra mim Estilo de vida Olha, essa roupa preta aqui É uma vida, viu, pessoal? É difícil Bom, garantia Você quer ser mesmo Uma segurança? Péssima ideia É uma criança Péssima ideia, é uma criança Eu posso ser um bebê Segurança Cadete Não precisa opinar Em meio às minhas ordens, beleza? Olha, eu sou o irmão mais velho E você devia me ouvir Vocês são irmãs? Tá bom, tá bom Limões? Isso, a gente é limões Ah, tá É, tá bom, tá bom Então vai lá, irmãozão Vai Tá bom, tá Pode falar O que eu preciso fazer? Pode falar Eu quero um óculos desse A gente vai adotar ela Mas vocês não sabem Se eu tenho papai e mamãe Bom É isso aí É verdade, né? Você tem papai e mamãe? Não Será que você tem mesmo? Eu tô brincando Nossa, o que que é isso? Relaxa Tá tranquilo Você tá duvidando de mim Não, brincadeira A gente vai criar essa criança Com uma segurança Não põe dela E aí, quando vocês ficarem bem velhinhos Assim, sem dente E sem perna E com dor nos ossos Aí eu vou proteger vocês Eu nunca vou ficar sem dente Eu nunca vou ficar Esse cabelo Não, careca não Aí você pegou pesado Mas é o seguinte Eu quero que você treine Para ser uma segurança Se você for bem A gente adota você Claro Eu sou muito boa lá no parquinho Eu fico me pendurando Igual um macaquinho Você sabe que ela não vai conseguir, né? Ela vai conseguir Se vai, irmão Não puxa o carro É do QTA Pelo amor de Deus O IPTU é isso aí mesmo Vai, pode Não, mas olha só Preste atenção Ela é muito fraquinha Você acha que ela Ela consegue sim Ela consegue sim Vamos embora Ai, meu Deus do céu O que foi agora? A gente tá fazendo manhã por quê? Não, eu tava com vontade de chorar Ai, meu Deus do céu Vamos lá Aonde que é? Pro nosso lugar de treinamento É aqui o local de treinamento de vocês? É Ah, é no parquinho Oi, irmão Não, não era o parquinho Oi A gente vai pular fora mesmo Na hora de serviço? A gente já terminou o expediente Vambora Mas não é noite ainda não Anda logo, vambora Ai, como vocês são manés Até eu sei onde era de treinamento E eles não Olha seus manés É pra cá Volta aqui Mas por que você foi por aí? Porque era só virar a esquina A gente deu a volta aqui Por que você deu a volta aqui? É porque o segurança precisa treinar os campinhos Aí eu fui andando Entendeu? Tá precisando Mas você tá parecendo Sabe o que? Uma coxinha O caminho mais curto Não é aquele que é aconselhado Entendeu? Pode vir Tá bom Credo, isso aqui tá parecendo um apocalipse Ah, relaxa Fica tranquila Isso aqui é o nosso centro de treinamento De segurança Vai ter mamar? Toma cuidado, tá? Não Nem TT? Não Não Mas mamar e TT é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa? O que seria TT? TT é mamar Não, não tem TT Tá bom É o seguinte Qual é o seu nome mesmo? Laysa Tá bom, Laysa É o seguinte Estamos aqui para que você Entra aqui, Laysa Ô, Felidão Ah, mas eu ia começar A apresentar as coisas já Mas como que é? Nós de segurança Temos que ser ágil Entendeu? Para isso eu quero que você use essa roupa aqui Para você não se machucar Tá bom? Sério? Aham É boa ideia Pode botar seu uniforme Que legal, tá bom Aí Ficou bom? Agora sim Agora sim Você pode começar o expediente Nossa, como eu tô bonito Bonito é uma palavra muito forte Você está apresentável Venha Nossa, agora eu fiquei triste Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir Sem bolinha Você quer que agora o negócio É doideira Tá bom Ah, pera, pera Agora eu sei fazer Agora eu sei fazer Hum, sou uma segurança E eu sou uma nação Prove que você é um ágil É isso aí O chute do Kung Fruta Assim, ó Mas isso eu não sei fazer, não Vai ter que aprender Tá Tem que levantar uma perna E fazer o que com o braço? É isso aí Tipo uma balarina Só que para atacar os inimigos Aham Não Eu não consigo fazer isso Mas ela faz maio Até com óculos Ai meu Deus do céu Ai que legal Eu fiquei mais bonita ainda Fazendo birra assim Eu vou te ensinar uma coisa Que um segurança É capaz de fazer Ainda tá vazio Você tá preparada pra ver? Tô preparada Vai Então olha aqui Hum Campo de força De proteção Para poder proteger Eu não consigo entrar Isso aqui é antibala É porque isso aqui não deixa É isso aí Isso aqui é antibala Tá vendo? Isso aqui a gente usa Para poder proteger Os nossos clientes Entendeu? Entendi Clientes? Vocês são pagos pra isso? Sim Exatamente Tá vendo no meu peito Aqui é escrito Segurança Eu não sei ler Mas tá escrito segurança Confia Olha é o seguinte Vamos começar o circuito Beleza? Você vai ter que começar o circuito O circuito vai começar por aqui Primeiramente você precisa Treinar sua agilidade Por aqui Que tá aparecendo mais o final Você vai prestar atenção Na minha explicação Desculpa Tá bom Não presta atenção nele não Aqui é o final Vem pra cá Tá bom Ai meu Deus do céu Eu gosto mais de você Sabia? Você é mais inteligente Tá bom Olha você vai começar pulando Aqui os obstáculos Tá bom? E você não pode cair na água Tem um monte de tubarões Entendeu? Tá Alguém pode fazer primeiro Pra eu ver como que é? Ah O Sal vai fazer né Sal Mas tudo tem que ser Vai lá melhor não Então vambora Vambora Mostra pra que que você veio Ai eu vou hein Ai eu vou hein Tô assistindo de camarote Ai ai Calma aí Calma aí Mas caiu Ai Calma aí Caramba Ai Calma aí Nossa mas você é segurança mesmo? Ele é segurança sim Bora vambora Ah tá bom Vambora 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 Olha Nossa senhora É muito tonto mesmo Vambora Agora vambora Aqui tem lava Aqui é muito perigoso Agora você não pode cair Se cair já era Ai Ai Será que eu vou conseguir fazer isso? O segurança é super ágil Ai não precisa pular em todos Se você conseguir passar Aqui você precisa ter bons braços firmes Entendeu? Ah Nossa que legal Ai Mas ele não consegue né Não você tá aprendendo É porque ele é um pouco menos rachio que eu Entendeu? Vamos lá Vamos lá Aqui você tem que ser Aqui no brinço Entendeu? Aqui assim Passa aqui assim Passa aqui assim Cuidado com os espinhos Se eu cair eu vou ser espinhado Entendeu? Ai meu Deus Que medo Você não vai fazer isso comigo não hein Ai Agora por último tem que passar aqui por baixo Merdei irmão Merdei Merdei Tô atirando na gente Credo Só tem lama Treinamento pra você poder Passar na lama Pra poder sofrer um pouquinho Entendeu? É isso aí Segundo completo Qual é o seu nome? Lays Eu já falei Treinamento vai ter nove vezes Se você passar eu te dou uma madeira cheia Não me entenda Porque olha só A minha continua vazia Sabia? Se você passar você vai ganhar Se você passar você vai ganhar uma coisa muito legal O que? Algodão Algodão Nossa Nossa que legal Que legal Eu quero Eu quero Apareceu na bexiga Calado Tá Olha só Vai lá Eu vou botar aí O nome de vocês Meu nome é Capitão Saulo Saulo E você? Você tá no bagulho pirata? Eu tô É Eu sou segurança Saulo Ah tá Segurança Saulo E você? E eu sou segurança Está Tá bom Já que ele é tão estabanado assim Você pode ir comigo Pra caso eu cair assim Você me segurar? Tá bom Eu te ajudo Então aqui é a primeira pra pular Vamos lá então 3, 2, 1 Pode ir Bola Aí Pula de novo Continua pulando Vamos embora Vamos embora É isso aí Olha não cair Não cair Pode ir Pode ir Pode ir É isso aí Mas vem com calma Eu não sou muito boa em parkour Sabia? Aqui você não pode parar Consegui Não para Aqui se cair já era Lava de verdade Que eu vou pegar Vai garotinha Vai Muito alto Pode ir Pode ir Pode ir Sem medo Sem medo de ser feliz Vamos embora 1, 2 Olha pra trás Olha pra trás Quando você crescer Você vai ficar mais ágil Vai fazer assim Você conseguiu Sem pular aquele Pode ir Isso aí Muito bem Consegui 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 Braço forte Vai 1, 2 Calma Calma Muita calma nessa hora Meu filho Aqui sobe Eu tenho medo de altura Eu sabia Eu não posso cair na água Não pode Se você cair Vai te molhar Vai ter que limpar De novo a sua roupa Se cair Tá iluminada Você me atrapalhou Não Eu não atrapalhei É verdade Ele me atrapalhou Eu não vi nada Eu não vi nada Você viu alguma coisa? Eu não vi nada Você me atrapalhou E aqui Aqui tem que ser Tem que ser boa de equilíbrio Não pode cair não Tá bom Você tem que subir em cima Pra te ajudar? Eu quero Por favor Tá bom Tá bom Vamos embora Vem devagarinho Ai Ai que lindo Você que limpa Vai Devagarinho E vambora Vem Eu não consigo pular Alto igual a você Quando você crescer Você vai ficar Acho igual a mim Vem Pode ir Só não olha pra baixo Pode ir Ai Não pode olhar pra baixo Por quê? Porque senão você fica com medo Não olha pra baixo Vem cá Vem cá Dá a mãozinha aqui pra mim Vem cá Dá a mãozinha pra mim Vem andando Devagarinho Tá bom Tá bom É isso aí Conseguiram Muito bem Agora é só passar na lama Passar na lama? É isso aí Pode ir Pode passar Pode passar É isso aí Muito bem É isso aí Muito bem Tá quase finalizando Tá quase finalizando Consegui E agora eu sou uma super segurança Sou uma super segurança Ah Parabéns Você passou Você acabou de passar No curso aqui de segurança Meus parabéns Como presente Você vai ganhar aqui O seu algodão doce Um algodão doce E o meu TT Que vocês não me deram até agora Calma Eu vou lá buscar Calma Você põe lá É bom É o seguinte Você tem que se acostumar Entendeu Com o trabalho de segurança Porque você agora Se tornou uma segurança De respeito Você passou todo o circuito Nossa Sério É muito legal Essa segurança E vocês ganham Bastante dinheiro Só pra eu saber Ah Eu cobro Cem reais A hora Cem reais Nossa Então eu posso Ficar rica É isso aí Num dia Que trabalhando 24 horas Eu ganho muito dinheiro Voltei Laysa Pega aqui TT Pronto Agora eu vou encher Pra você ter mais Agora reserva Tá bom Que legal Que legal Nossa Que delícia Agora sim O bom segurança Sempre tem coisa reserva Eu adorei Gostou? Sim É Parece que ela gostou mesmo Bom Como a nossa primeira Missão Pra você Como segurança Iremos levar você Para o próximo caso Qual caso Que é? Você vai ter que ser Segurança Da presidente Do país Nossa Que legal Que legal Que legal Ai eu adorei Que vocês me adotaram Vocês são meus papais? Exatamente Sobe Seus papais Ela precisa vir armada Não é mesmo? Eu vou buscar uma coisa Pra você Fica aí Armada? Ai meu Deus do céu Não vai trazer a bazuca não Não Deixa eu ver aqui O que é armada? O que é? O que é armada? É isso aqui Mas eu estou bebendo Eu não posso fazer isso Você está maluco Relaxa Que ele vai te entregar Algo do seu calibre Eu não tenho Vai ser o que? Quando você crescer Você vai ter uma dessa Tá bom Que legal Muito obrigado Muito obrigado Ai está demorando muito Eu estou largo Pera aí É a presidente Que o país está esperando Rapaz Não tem problema Ela tem outras Segurações melhores Enquanto está aí Melhor? A gente é o melhor do mundo Está louco Olha o que eu vou Com aquele teu O pensamento fraco Pode ver mesmo Né? Ai ai Nós somos o mais forte de todos Eu acho que ele esqueceu Da minha armada Pelo amor de Deus Depois você leva a arma Então pra ela Tá bom E depois eu lembro Vambora Tchau 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 Tchau